Música 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 Não, não, agora o de hoje, o de hoje, o do Carcaval. O do grupo do Moreira lá. Ele é do Sistemáticos. De qualquer jeito. Vai com as meninas então, vai desfilar aí na passarela. Mais uma, mais uma. Beleza. Você não vai dar nem uma risadinha. Mano, essas pereiras aqui ficam parecendo mulher mesmo. Elas são mulheres. Vem cá, mais uma. Enfermeira. Quem quer ser enfermeira? Um, liberta. Um, liberta. Um, liberta. Um, liberta. Um, liberta. Um, liberta. Vai lá, Janete. Vai aceitando a sua belezura. Quem é você? Valéria Vax? Isso. Não, não é agora. Quem é você? Eu sou o Gerard e estou apoiando o grupo Sem Noção. Quem é você? A prefeita Bernice Maia. Ficou idêntico, não ficou, gente? Como eles conseguiram? Azul. Não pode pintar o cabelo de azul. Pode. Já um pega no mel. Já um pega no mel. Aqui, ó. Menina patrocinada pelo Circuito de Odeio, que está acontecendo aí na região. Posso bonita, ganhou a faixa da Maria Eduarda, porque menina de resposta bonitona aqui, da bonita, bonitinha, ó. O que falou tem que mostrar. O que falou tem que mostrar. A minha rainha do Nilo, bem. Não mistura com gente feia, com desbassada. Então, eu queria que vocês davam um caminho para ela entrar. Vem, Tereza Cristina. Eu chamei a Tereza Cristina. O clor já vem na frente. Tereza Cristina. Eu chamei a Tereza Cristina. Quem está acompanhando vocês aí, Tereza Cristina? Globeleza. Globeleza. Quem mais? Globeleza. Minha da Globo. Globeleza. E o Calói? Quem é você? Lorival. Lorival. Lorival Roseta. Roseta. Ai, minha princesa do Egito. Chega pra cá. Sai a perna pra o bazar. Puxa. Tereza Cristina e o clor. E a Globeleza. Loira de Itapajipe. Mas não é esse nome original. Vire de frente. Vire de frente. Eu sei que você quer mostrar todo o potencial aí, mas vire de frente. Eu sei que você quer dizer,